conserva de abobrinha, já está lavada, picadinha, pode picar do jeito que quiser minha água já está fervendo, já vou colocar lá para dar uma ferventada rápida vai dar uma ferventada rapidinho, daí já está pronto não pode ficar muito cozido não, tem que ficar al dente a abobrinha já está no ponto, já vou desligar, vou escorrer isso aqui, esperar dar uma esfriada depois eu vou colocar no pote, colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, metade vinagre, metade água prontinho, al dente, não pode deixar cozinhar muito colocar no potinho prontinho essa abobrinha, ela está bem novinha vamos com um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar metade água quem quiser colocar só vinagre pode metade metade vinagre e está prontinho quem gostou, deixa like, compartilha, comenta se inscreve no meu canal ó, é facinho de fazer, ó cobrir agora vai para a geladeira e aguenta e aguenta dois meses tchau, tchau